Meu povo, eu nunca entrei nessa estrada aqui, ele fala que vai para uma tal de estrada do Recife Estrada Recife, tá vendo? E comunidade São José Aqui eu nunca entrei, mas vai chegar uma hora que vai dar meio perto do rio Piquiri Eu vou seguir para cá agora, tá vendo? Nessa direção Eu vou sair lá na ponte do rio Piquiri Olha como capoeira tá, como eu deixei passar esse caminhão e ter muita pedra solta Eu vou ter que deixar ele tocar um pouco agora para ir Porque se eu ficar nessa loucura de ultrapassar ele, eu ultrapasso Mas com pedrinha solta não é bom abusar Vocês viram a poeira? Olha o solzão, rachando mamona É o Paraná, o Paraná a terra é roxa Ó, trigo, bastante trigo para cá Trigo aqui amarelando já, não, não estou mentindo, é terra mesmo, é sujeira O trigo está verde ainda aqui O Rancho Alegre está na direção desse poste aqui, ó Eu podia pegar para a Vila Holanda e voltar para o rancho Mas não, eu estou indo em direção lá à ponte do rio Piquiri Aí provavelmente eu vou voltar por quarto centenário Rancho Alegre Mas aí eu registro Abraço meu povo! Abraço meu povo! Abraço meu povo!